Com o tempo desse jeito, andar na cidade é um desafio e tanto. Poeira demais, né? Tem esse tempo. Muita poeira. Muito seco. Muito seco. Tem que tomar bastante água, né? Dona Sônia sofre duas vezes. Ela trabalha como gari e precisa ficar o dia inteiro debaixo do sol. E quando chega em casa, o sofrimento continua. Eu coloco um balde de água dentro do quarto, uma toalha molhada na cabeceira e aí passa a noite, né? Mas é difícil. Nas últimas semanas, a umidade do ar tem chegado a índices muito baixos, mínima de 10%. Se não bastasse a sequidão, a fumaça dos carros e, principalmente, das queimadas, tem deixado o ar pesado. Do alto, é possível ver que Goiânia está coberta por uma névoa densa, que, infelizmente, não é de chuva. Segundo a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, a concentração de poluentes está no limite do que é tolerado por lei. O pior índice foi registrado na estação localizada, na Praça do Trabalhador. A solução para esse problema é uma só, chuva. Mas ela não cai por aqui há 110 dias. É a capital com o segundo maior tempo de estiagem do Brasil, depois de Palmas. Uma frente fria está prevista para chegar no dia 16 de setembro. Mas chuva mesmo por aqui, possivelmente, só no final do mês. A meteorologista Rosidalva Lopes mostra que a região central do Brasil está totalmente sem nuvens. Por outro lado, o satélite que registra queimadas está assim. Ela alerta ainda que, há cinco anos seguidos, chove cada vez menos em Goiânia. Nós temos uma redução aí, pluviométrica, mais de 2 mil milímetros na bacia. Isso hoje nós estamos observando que a falta da chuva está afetando já essa parte da distribuição de água pela Saneágua. Em Goiânia, é o meia-ponte que está seco. Na cidade de Goiás, é o rio Bacalhau. O lago de Serra da Mesa também nunca esteve tão baixo. No Distrito Federal, tem faltado água desde o ano passado. Em São Paulo, desde 2015. São indícios de que algo precisa ser feito com urgência. O que temos que fazer é o seguinte, é se unir. Tanto a parte da indústria, a federação da indústria, a federação da agricultura, os usuários, o governo, todos os grupos se aliaram e se unir. E buscar estudos, buscar usar as novas tecnologias, as inovações, para que possam passar, fazer um plano de reserva hídrica aqui, principalmente para a região metropolitana de Goiânia. E aí Obrigado.